Não posso mais sair nem para passear Se eu tô sem dinheiro, como é que eu vou gastar? Se procuro emprego, não consigo encontrar As contas aumentando, não sei como vou pagar Não posso mais sair nem para passear Se eu tô sem dinheiro, como é que eu vou gastar? Se procuro emprego, não consigo encontrar As contas aumentando, eu não sei como vou pagar O nosso poder de compras, a inflação comeu A economia do Estado, a inflação comeu O salário do aposentado, a inflação comeu Só Deus pode dar de volta o que a gente perdeu O nosso poder de compras, a inflação comeu A economia do Estado, a inflação comeu O salário do aposentado, a inflação comeu Só Deus pode dar de volta o que a gente perdeu Não posso mais sair nem para passear Se eu tô sem dinheiro, como é que vou gastar? Se procuro emprego, não consigo encontrar E as contas aumentando, não sei como vou pagar O nosso poder de compras A inflação comeu A economia do Estado A inflação comeu O salário do aposentado A inflação comeu Só Deus pode dar de volta o que a gente perdeu O nosso poder de compras A inflação comeu A economia do Estado A inflação comeu O salário do aposentado A inflação comeu Só Deus pode dar de volta o que a gente perdeu O salário do aposentado